Eu quando estive aqui em março de 2010 com o companheiro Fagner, que era governador, eu imaginei que essa ferrovia já estivesse inaugurada no dia de hoje. Era para ela estar inaugurada antes de 2023. Mas quis o destino que o povo baiano me elegesse outra vez para me retomar essa ferrovia e concluí-la. E eu queria pedir aos companheiros empresários que estão nessa emprestada, parem de dizer que vão entregar ela em 2027. Vocês têm que entregar ela antes do dia 31 de dezembro de 2026. Façam. Façam um pouco de hora extra. Trabalhem no final de semana, se for necessário, para que a gente possa inaugurar logo. Senão a gente corre o risco de uma outra coisa ruim voltar nesse país e ela ficar parada outra vez. Então vamos tratar de trabalhar logo essa obra. Tchau. 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 Tchau.